Para mim é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, né, para compartilhar aos irmãos sobre o amor do Eterno na nossa vida. Sei que ele tem sido bondoso, misericordioso para conosco, por nos dar mais um dia de vida de estar na presença dele, é por isso que eu estou feliz e louvo e engrandeço o nome dele. Quero fazer uma rápida oração com os irmãos para que ele possa nos conduzir, possa nos abençoar nessa noite. Magnífico Eterno, na sua presença nos colocamos agora, que o Eterno olhe por nós, por nosso coração, aquilo que nós precisamos ouvir e aprender do Eterno nessa noite. O Eterno sabe que não somos nada, não somos ninguém, mas na tua presença estamos humildemente implorando a tua misericórdia que a tua cheque nasce e faça presente em nosso meio. Que o Eterno abençoe a cada irmão, a cada coração, a cada ouvinte, que o Eterno possa olhar para cada um de nós e que nós possamos sair daqui dessa noite agraciados para mais uma semana de luta, de batalha, onde com certeza na tua presença seremos mais uma vez vencedores. Abençoa a todos, em nome de Yeshua Hamashi, amém. Amém. Irmãos, nessa noite eu quero falar um pouco sobre algo que é tanto um pouco embaraçoso, né? Porque muitos nos dias de hoje têm um pensamento, têm uma autoafirmativa daquilo que entende, daquilo que conhece. E eu queria tomar por base uma leitura lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo... pode ser o versículo 30, João capítulo 8, e o Hanan, né? No hebraico, capítulo 8, verso 30. Abra a sua Bíblia comigo e junto vamos... vamos meditar um pouquinho naquilo que o Eterno tem pra nós nessa noite. Diz assim, em o Hanan, capítulo 8, verso 30, a minha Bíblia, por ser do David Stender, pode ser um pouco diferente de alguns, mas temos o mesmo significado. Muitas pessoas que ouviram Yeshua dizer essas coisas confiaram nele. Então ele disse aos habitantes de Yerudá, que haviam confiado nele. Se vocês obedecerem ao que digo, serão verdadeiramente meus talmidins discípulos. Vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Só até aí. É nessa última palavra, verdade, que eu quero tomar um estudo aqui nessa noite. Que tipo de verdade que nós estamos falando? Que tipo de verdade que nós estamos tomando por base em nossas vidas nos dias de hoje? Nós sabemos que muitas pessoas, tanto religioso como no meio secular, aqueles que acreditam em Deus, que não acreditam, aqueles que têm uma linha de pensamento, cada um traz pra si uma verdade. Acredita naquilo, confia naquilo e, em certo ponto, aquilo ali é indiscutível. Ou seja, cada um, ainda mais nos dias de hoje, em pleno século XXI, né? Muitas pessoas são autossuficientes e têm a sua própria verdade, não abrem mão daquilo que pensam, não tentam ou não querem ouvir a outra parte para tentar entender. E isso eu trago para o meio religioso, para os dias de hoje. Nós podemos tomar por base quantas religiões nós temos no mundo hoje? Quantas denominações espalhadas, congregações, quantas pessoas que possuem um credo ou não possuem um credo falam de um tipo de verdade, professam um tipo de verdade. E essa verdade que ele traz consigo, como o Francisco falou hoje pela manhã, sobre os regulamentos e mandamentos do Eterno. Muitas pessoas trazem para ele um tipo de verdade e apontam o dedo, dizendo, vocês querem judaizar, vocês querem fazer as pessoas virarem judeus, vocês têm uma linha para que isso, para que aquilo outro. Então as pessoas têm um tipo de verdade e apontam o dedo, acusam aquilo que você acredita, aquilo que você professa. Mas será que o que muitos pensam, muitos acreditam, será que eles estão dentro do centro, do cerne da verdade realmente? O que é a verdade? Eu coloquei aqui no slide uma pergunta. O que é a verdade no século XXI? O que as pessoas buscam? O que as pessoas acreditam? O que cada pessoa entende por verdade? Cada um tem a sua própria verdade. Conforme sua crença, seu olhar, tudo se distingue pela sua própria percepção do certo ou errado. Exemplo. Roberto ensinou sobre dogmas aqui, né? O shabat passado, retrasado. As pessoas criam dogmas, criam verdades em cima de conceitos que elas pensam. Pensam em detrenimento daquilo que leem, daquilo que visualizam, e não daquilo que realmente é. E isso muitas das vezes traz barreiras e dificuldades para alcançarmos algo da parte do eterno que é verdadeiro. Pois bem, valores alterados, junções de falso e verdadeiro em que consiste em meia-verdade. Pessoas juntam a verdade com mentiras ou com ideologias que não são tão concretas e aquilo se torna uma verdade. Mas o que é verdade para nós? O que está no nosso coração? O que nós temos aprendido do eterno? O que nós temos aprendido aqui na congregação? O que é que tem nos dado a consistência de saber o que é a verdade? O que é o correto? Será que estamos trilhando no caminho certo? Hoje, diz-me, irmãos. Não estou aqui para afrontar ninguém. Estou só deixando um pensamento para cada um. Que possamos refletir na nossa vida. Será que a nossa vida tem sido trilhada na verdade? Será que a nossa vida tem compartilhado daquilo que é a verdade? Será que temos defendido aquilo que é a verdade? Vamos seguir aqui, então, para... Tá bom, isso. Pode ser. O dicionário define a verdade da seguinte forma. Exatidão. O que está em conformidade com os fatos. Ou com a realidade. Imutável, incorruptível, infalível, inquestionável. Certo, sincero, franco, exato, real. Isso é verdade. A verdade, ela não tem meio termo. A verdade, ela não tem, vamos assim dizer, meias palavras. Ou é, ou não é. Como disse Yeshua, Que seja o seu proceder sim, sim, e não, não. O que passa disso é o quê? Procedência maligna. E aí? Será que temos trilhado com a verdade? Será que temos trilhado com aquilo que O eterno tem estabelecido na tua Torá para nós? Será que nós temos sido sinceros para conosco mesmo? O que é a verdade? O que Yeshua quis dizer? Conhecereis a verdade, E a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade E ela trará vida para você. Na teologia Acadêmica Quando você defende Alguma coisa como absoluto Eles tomam você como fundamentalista Teologia acadêmica Não estou falando de Teologia denominacional É diferente um pouco Na teologia acadêmica Quando você defende um fato Alguma coisa que você acredita como verdade Eles denominam você como fundamentalista E isso é um termo um pouco pejorativo Porque você não consegue Dialogar com o próximo Sobre alguma coisa Porque tudo que você pensa Aquilo que é o correto Esse é um pensamento Da ferramenta teológica Que a igreja Ela aprendeu Durante muitos séculos Então a teologia Ela diz o seguinte Que se você Determinar um fato Ler as escrituras E apontar Isso é isso Você é um fundamentalista Mas será que Aos olhos de Yeshua Realmente Você defender a verdade Você lutar pela verdade Você é fundamentalista Você é uma pessoa Que não dialoga com ninguém Sobre nada a respeito Daquilo que você acredita Vamos lá A palavra verdade No hebraico Os irmãos podem ver Como está aqui Ela é emet Como é o nome da nossa congregação Hesed ve emet Essa é a palavra verdade Emet Que é escrito com aleph Mem e tav Qual A nossa arca Sim A última palavra Da nossa arca Ali está a palavra Emet Que é a verdade Dentro do hebraico Vamos analisar um pouco Esta palavra Vamos tentar entender O que no hebraico A palavra emet Verdade Ela quer dizer para nós O que que ela traz para nós O que que ela agrega para nós O que que realmente Ela traz Aos nossos ouvidos E conhecimento O que ela representa para nós Dentro da Torá Vamos lá A guematria da palavra emet Ela tem o seguinte valor Os irmãos sabem que No aleph e bait Vou ser mais claro O alfabeto hebraico Não tem números Então cada letra é representada Por um número E aqui eu trouxe para vocês Que Todas essas letras Todas essas consoantes Elas tem Uma numeração O aleph representa Número 1 Como está ali O men Representa 40 E O Tav Representa 400 Somando Esses valores Temos 441 Então para você Acha a raiz Dessa palavra Você tem que somar Essas casas 441 4 mais 4 Mais 1 Que é igual a 9 Ou seja A guematria Da palavra emet verdade Ela é 9 E dentro desse contexto Nós temos Um vasto campo de revelação Que o eterno nos dá Nós temos uma gama de revelações Para entender O que essa guematria O que que essa decodificação Ela quer dizer para nós Para entendermos um pouco Podemos estruturar A palavra Na sua própria forma de ser Pois ela compreende Início Meio E fim Se você pegar o alfabeto hebraico Você vê que o aleph É a primeira letra Correto? Se você for Continuar O men Ele fica no meio E a última palavra Ele é o Tav Ou seja A verdade Ela tem uma ordem Tem uma coerência E jamais deixa dúvidas Ela tem início Meio E fim Essa é a verdade A verdade do eterno Não tem meias palavras A palavra emet Quando você translitera ela Que você acha a sua raiz Você vai ver que ela tem um valor E esse valor representa algo para nós E se você for entender A estrutura dessa palavra O que ela compreende Ela tem o início Ela tem o meio E ela tem um fim Quer falar, Francisco? Pode falar Eu só ia comentar que na guematria É muito comum dentro do judaísmo Quando Yeshua fala que você deve perdoar sete Vezes setenta Um judeu que escuta aqui Ele entende o significado Quando você escuta João falando Que o sinal da besta era meia, meia, meia Ele está dando um significado na guematria Que o judeu ao ouvir Era algo que ele não podia dizer O judeu ao ouvir aquela numeração Ele já compreendia o seu significado por trás Então por isso que no judaísmo é muito comum Você definir as palavras pelos números Porque quando os números se correlacionam Eles têm um significado semelhante Quando as palavras têm valores numéricos iguais No hebraico ela tem sentido parecido Tá bom? Não sei só pra... É isso aí É... E essa parte Abra sua bíblia comigo lá em João Capítulo 17, verso 17 Só pra gente entender Um pouquinho O que Yeshua está dizendo Sobre... João 17, verso 17 Quem pode ler pra mim? Quero ler com o Roberto É... 17, né? Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Exatamente A palavra do Eterno Ela é a nossa verdade Nos santifica nela Que nós teremos a verdade É interessante O que você está trazendo aí Ô Rodrigo Muito interessante Porque quando você lê esse versículo Ele diz o seguinte Santifica-os na verdade A tua palavra é o início de tudo É o meio E é o fim de todas as coisas E é o fim de todas as coisas Isso é o emet no hebraico Ela tem início Ela tem meio E ela tem fim Por isso que eu não canso de repetir Início Meio Enfim A mentira Ela tem o início Ela é Ela tira o teu início Ou ela pode tirar o teu meio Ela tem um final Catastrófico, né? Porque pra tudo que ela se apraz Ela vem pra destruir Ela vem pra tirar Aquilo que é verdadeiro Do seu coração Vamos lá Agora nós vamos entrar, irmãos Uma coisa que eu acho muito interessante Mateus Vamos ler em Mateus 5, verso 18 Só pra gente entender um pouquinho Dessa palavra da verdade O que é a verdade O que o Mashiach Yeshua Ele falava sobre essa verdade Mateus capítulo 5 Vamos ler do verso Coloquei 18 ali Mas vamos ver O verso 17 Diz assim Não pensem Não pensem Quem vinha abolir A Torá Ou os profetas Não vinha abolir Mas completar Sim, é verdade Digo a vocês Até que os céus E a terra Passem Nem mesmo Um iúd Ou um traço Da Torá Passará Não até que Todas essas coisas Que precisam acontecer Tenham ocorrido Yeshua está falando Que Nenhuma letra Nem iúd Por menor que seja Nenhum traço Que não significa muito Ele não vai passar Porque ele está dentro De um contexto De uma estrutura De verdade A verdade Ela tem início Ela tem meio Ela tem fim Tem um Aleph O Mem E o Tav E dentro desse contexto Nós temos todas as letras Do Aleph Beit Né Do alfabeto hebraico O Gimel O Lamed Todas as letras O iúd O traço Todos eles estão Dentro do contexto Da verdade Mateus registra A revelação incrível De Yeshua Quando ele ensina Que Até que os céus E a terra Passam E nem mesmo Em iúd Ou um traço Da Torá Passará Isso significa Que todo o contexto Da Torá Que é escrito Na estrutura De Aleph Beit Está dentro Da verdade Inclusive os céus A terra Foram criados Dentro dela Vamos ver Essa parte Como que os céus E a terra Foram criados Dentro dessa estrutura Vamos lá Se os irmãos Eu coloquei aqui Um texto Em branco Esse é o primeiro Verso de Gênesis O primeiro Verso de Gênesis O primeiro Verso em hebraico Ele está escrito Assim Bereshit Bará Elohim Et Ha-shamai Ve-et Ha-eret Se os irmãos Prestarem atenção Quem tem uma bíblia Que não é do David Stein Que possa ler O primeiro verso De Gênesis Por favor Gênesis capítulo 1 Verso 1 Isso No princípio Criou Deus Os céus E a terra No princípio Criou Deus Os céus E A terra Preste atenção Que ele só traduz Bereshit Bará No princípio Criou Elohim Deus O Alephiutav Ele pula Na tradução O Alephiutav Para a nossa tradução Não tem significado Ele não aparece Por isso que eu coloquei Em amarelo ali Para vocês perceberem Que todo tradutor Que for traduzir Do hebraico Para o português Ele vai Seguir uma linha lógica Mas vai pular O Alephiutav Onde os rabinos ensinam Que dentro dessas duas letras Há uma grande Gama de revelação Primeiro O que nos faz Comunicar com o próximo A fala O que nos faz Entender O que o locutor Está falando conosco Aquilo que você ouve Que você entende Que você conhece Que é o alfabeto A nossa língua O maior meio De comunicação Que nós temos É a nossa língua É a nossa fala Então os rabinos Então os rabinos ensinam Que propriamente Primeiramente Antes do eterno Criar os céus E a terra Bereshit Barah Elohis Et Ele criou O Alephibeit O alfabeto hebraico Primeiramente Ele cria O alfabeto Ele cria As palavras Para que os céus E a terra Entendam e ouçam O que o eterno Quer produzir O que ele Quer criar Por isso que está escrito Bereshit Barah Elohis Et Esse et No hebraico Você se fala Mas na nossa tradução Você não fala Você pula Porque Se você fosse traduzir Corretamente Seria No princípio Criou Deus Alafibeit Início Fim O princípio Do alfabeto hebraico Ele não tem significado Porque Nós temos Um 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 alfabeto Criado ali Justamente Para ter Esse início De todas as coisas Agora eu pergunto Quem é o primogênito Da criação? Yeshua Hamashia Quem é o primogênito De todas as coisas? Yeshua Hamashia E dentro desse contexto Yeshua é o que? A nossa Torá Ou seja Ele é o início Meif Ele é o alafibeit Que pra nós É representado Como a salvação Da humanidade Desde o Gênesis Que muitos Não conhecem Vamos entender Um pouco? Eu vou Pular um pouquinho Só para os irmãos Entenderem melhor Vamos lá Em Apocalipse Apocalipse Se eu não me engano Acho que é o 22 Isso, 22 Deixa eu só entender O verso aqui Que eu acho que eu não marquei Acho que é o 22 Acho que é o 22 mesmo Se eu não estou enganado 13 Aonde fala sobre Isso 13 Eu estou no 20 Por isso que eu estou achando É 22, 13 Eu estou no 20 Agora sim Começar do 12 Presta atenção Disse Yeshua Venho em breve Em minha recompensa Está comigo Para dar a cada pessoa De acordo com o que tiver feito Eu sou Eu sou Aleph e o Tav Primeiro e último O princípio e o fim Se você pegar na sua Bíblia João Feira de Almeida Ou na Bíblia português Vai estar Eu sou O princípio e o fim O alfa e o ômega Alfa e o ômega São letras do alfabeto grego Correto? Isso Primeiro e a última Mas se você pegar uma Bíblia hebraica Você vai ver dentro dela Que o contexto que está aqui Em Apocalipse Ele fala Eu sou O Aleph E o Tav Aqui está ele Dentro da criação O princípio de todas as coisas Yeshua Que é a nossa verdade Que é a nossa Torá Ele é o princípio E ele é o fim Ele é o Aleph Ele é o Tav Muitos podem falar Mas Yeshua não é Deus Não vou entrar nesse mérito Yeshua é Deus Não vou entrar nesse mérito Porque para mim está muito claro Que ele foi criado pelo Eterno Para mim está muito claro Que Yeshua Ele é o primogênito De toda a criação Que ele é o Aleph O Tav Ele é o primeiro E ele é o último Tudo subsiste Por meio dele Por intermédio dele Sem ele Nada do que é Se fez E havia Se havido feito Porque ele é O único Ele é o primogênito De todas Por ele E para ele Todas as coisas Foram feitas Pode falar Roberto Pode pegar o microfone E falar Tem também um estudo Muito interessante Que eu estava até ensinando isso Na igreja Na igreja Assembleia de Deus E quando você pega Eu acho que eu já falei isso aqui também Quando a gente pega A primeira letra da Torá É o Beit Bereshit Beit E aí a gente pega A última letra do Apocalipse Do último livro Das escrituras É o amém E termina com num E quando a gente Pega e faz essa junção Da primeira letra Com a última letra Nós temos a palavra bem Que significa filho Então Eu estava explicando lá Na igreja Que não se pode dizer Velho e novo testamento Sim Porque quando você junta A escritura A escritura sagrada Ela tem um único objetivo Revelar o filho Exatamente De Gênesis Apocalipse De Gênesis Apocalipse Ela é a revelação máxima De Exu O filho do eterno Agora vamos entender um pouco O que é o oposto Dessa verdade O que é o oposto Dessa verdade A raiz Da palavra Emet Qual foi que eu falei? Nove O valor Da Gematria Da palavra Emet Ela é nove Agora vamos ver um pouquinho O que é o oposto Da verdade A mentira Vamos entender um pouco A mentira Ela se escreve assim Né No Aleph Bate Ela é O Shin Né O Kof E o Hish Tô aprendendo ainda Então tá Então Nós estamos vendo aqui Nós temos o Shin Que é a primeira letra O Kof E o Hish Esta palavra Na Gematria Transliterada Ela é Shek Mentira É Shek E se você achar O valor numérico De Shek Ela tem A primeira letra Ela é trezentos A segunda É outra duzentos Total de seiscentos Se você somar Essa raiz Essas três casas Seis, zero e zero Você vai ter O número seis Ou seja Olha como não tem Coincidência Dentro do Hebraico Amados Olha como não tem Coincidência Nas escrituras do Eterno O que é oposto É aquilo que é o contrário Correto? Se você pega A A Gematria nove De Emet Verdade Inverte ela De cabeça abaixo Ela vai dar qual? Seis Algo incompleto Exatamente Estamos num ato incompleto Ou seja Se nós Não estamos praticando a verdade Estamos sendo oposto à verdade Nós estamos de cabeça para baixo Igual a letra seis Estamos dentro de um sistema mentiroso Ou seja Aquilo que não é Com a verdade É contra A Verdade E se você é contra Você é oposto à verdade E se você é oposto à verdade Você é contra Aquilo que o Eterno Tem revelado Para que nós alcancemos A santificação Que é a verdade Santifica-os na verdade Porque a minha palavra É a Verdade Se eu estou oposto à verdade Se você pegar a Gematria Das duas palavras Cheque e Emet Você vai ver que Elas são totalmente opostas As umas às outras Agora vamos falar Sobre Yeshua E a verdade Yeshua É A verdade Ele é a Torá Do princípio Escrita por Hashem E que a nós Foi dada Alguém tem dúvida disso? Creio que não E se ele É a verdade E se ele É o fator Primordial Porque estamos Estamos aqui hoje Porque Muitas das vezes Desviamos dessa verdade O Roche Falou hoje Sobre a nossa identidade Ele estava ensinando Eu estava pensando Estamos falando Quase a mesma coisa Né Porque Se nós Falar coisas Que sejam diferentes Igual Pedro Yeshua disse pra ele o que? Pedro Antes que o galo cante Três vezes Tu me negarás E ao negar O machia O mestre Ele estava sendo Contra O princípio Da verdade Ao negar O machia Ao negar A sua identidade Porque muitos Que passavam por Pedro Olha Você é um deles Porque a tua Porque a tua fala É um servo É um servo É um servo verdadeiro Agora se você desviar Desviar desse princípio Desviar desse caminho Desviar dessa trajetória E titubear um pouquinho Caia do homem Mas o levantar Mas o levantar é de Hashem O evangelho de João No capítulo 1 Ele entende Fielmente Aquilo que está Em Gênesis Em Bereshit Capítulo 1 Vamos ler Olha o que João fala Interessante O que João está Dizendo para nós No princípio Era a palavra Alaph Beite Era a palavra criada No princípio Ele era a palavra E a palavra Estava com Deus Ou seja Se Deus cria Se sai dele É parte dele E a palavra Era Deus Ele estava com Deus No princípio Todas as coisas Vieram à existência Por meio dele E sem ele Nada do que foi feito Veio a existir Nele estava a vida E a vida Era a luz da humanidade E a luz Brilha nas trevas E as trevas Não a suprimiram Irmãos Que fantástico Como que é as escrituras Que coisa divina Maravilhosa João entendia Bereshit Bará Elohis Et Hashamai Haertes Plenamente Porque quando ele cita Isso aqui Ele está falando Nada mais Nada menos Do que está lá Em Gênesis No princípio Era o verbo O que é o verbo? O que o eterno criou Bereshit Bará Elohis Et Hashamai Haertes No princípio O eterno criou Toda essa estrutura A estrutura Que Nela Consiste Todo o universo Criado O universo Está dentro Dessa estrutura E se sair dela Jamais vai Subexistir Sabe por quê? Porque tudo isso É criação do eterno Quer falar? Pode falar Tudo está dentro Dessa estrutura O universo Céus A terra As estrelas Os seres humanos Nós Anjos Tudo está dentro Dessa estrutura Do Aleph Bates E João entendia Plenamente Quando ele fala No princípio Era só palavra Mas a palavra Foi ganhando forma Foi ganhando vida Foi ganhando existência Existência Haja luz E houve luz Haja luminares E houve luminares Tudo consiste Dentro dessa verdade Sem essa verdade Nada Pode existir Vamos ver o que Yeshua fala da verdade João capítulo 6 Desculpa 14 João capítulo 14 14 verso 6 O que está escrito aí Roberto? Você quer me ajudar? Respondeu-lhe Jesus Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao Pai Senão por mim Eu sou o caminho A verdade Emite Não tem contradição Ele é a Torá Ele é o princípio Da criação Ele que estava lá No Gênesis Operando aquilo Que o Eterno dizia Para ser feito Ele que foi O comunicador Com os céus Com a terra Que é a testemunha Maior do universo E Yeshua O nosso Messias Eu sou o caminho A verdade A verdade E a vida Ninguém vai ao Pai Se não for por Pela Torá Pelos regulamentos Pelos mandamentos Pelas mitvotes Tudo aquilo que foi Estabelecido Isso é a verdade E isso é a nossa Identidade Sem isso Nós não somos nada Nós não vamos chegar A lugar algum Porque essa é A verdade Que nos faz Ter sentido De existir Essa é a verdade É Yeshua Que é a primícia Sobre todas as coisas João Ainda em João Pode falar Você fala aí Que eu sou o caminho A verdade E a vida Interessante Que essa palavra Emet Como você falou É verdade Mas se eu tirar o E Ela fica met Significa morte Então o eterno fala Que eu sou o caminho E também a vida Porque quando você fala Emet Não só a verdade Mas também A gente pode pegar Da raiz Que se faz É o Eu sou original O caminho original Na verdade Se a gente permanecer Na verdade O nosso caminho É o original Enquanto nós tivermos Permanecer na verdade Nós somos Emet Quando a gente Sai da verdade A gente passa a ser Met A gente passa a ser morte Então pra gente Permanecer na verdade Na vida Temos que estar em Emet Sim Amém Amém Obrigado pela contribuição Eu tinha Emet Como ele estava falando Se você tira O E Né E deixa só o Met Ali É que é a raiz Da palavra morte É a raiz Da palavra morte Então ou seja Quando você manipula A verdade E tira a verdade Ele está dizendo Que Nós estamos Num sistema de morte Sem A verdade Estamos propício A morte Exatamente Exatamente Perde todo o sentido Aí é morte É mentira É engano Né Olha só João no capítulo 14 Verso 21 Olha o que Yeshua diz Sobre o que ele é O conceito Quem tem os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama E o que me ama Será amado de meu pai E eu o amarei E me revelarei a ele Muitos É Tinham Muitos têm essa contradição Porque Yeshua fala Dos meus mandamentos Né E sendo que Eles falam que Muitos exegetas até Falam que Há um Deus ali Porque ele Também tem os mandamentos dele E que ele mudou Algumas coisas Que o eterno Tinha determinado Lá no princípio Mas se nós Começarmos a entender Desde o princípio Dessa Desse ensino Que Emet é a verdade Que Yeshua é a verdade Quando ele fala Aquele que tem os meus mandamentos Aquele que me tem Porque ele é a própria Torá Ele é o próprio mandamento vivo Que foi dado Para nos ensinar A como viver E a proceder Nesse mundo Que nós estamos Ou seja Yeshua Ele não está dando Um novo mandamento Ele só está ratificando Que ele é A verdade O que talvez A gente pode entender Que Yeshua Ele dá o cumprimento A essência Ele dá a plenitude Da Torá Né Exatamente Os rabinos ensinam Que nós não aprendemos A Torá Na forma plena É o que Paulo fala Né Antes eu ouvia falar Antes eu conhecia A essência Até que um dia Eu conhecerei De forma plena Yeshua É aquele que revela Dessa forma É o que ele veio trazer É o complemento Né Se você pegar no original Mateus capítulo 5 Verso 18 Ele fala que ele veio Completar Não veio abolir Ele veio Completar Aquilo que o eterno Tinha determinado Desde o princípio Por que? Porque a revelação Como Francisco disse hoje Não é total A revelação Da salvação Da libertação Ela é um princípio Crescente Ela vem crescendo E ela vem evoluindo De acordo com a minha E com a sua evolução E nós temos que estar Disposto a isso A continuar A crescer E a evoluir Na presença do eterno Porque se nós pararmos De buscar O aprendizado Não que nós estamos Buscando aprender Para ser melhor do que o outro Porque queremos ser melhor do que O nosso vizinho Maraná Está sebeando Não Nós queremos aprender Porque queremos chegar Na plenitude Que o Mashiach Determinou Que fosse possível Que nós pudéssemos chegar Essa é a verdade Que nós não estamos aqui Para mostrar conhecimento Ou para dizer Que somos iguais Ou que somos melhor Do que a quem Não Estamos aqui para dizer Amados A nossa vida É uma constante evolução Principalmente no mundo espiritual Na presença do eterno Não é uma disputa É uma evolução Eu aprendo com o Roche Ele aprende com aquilo que eu falo Aprendo com o Roberto Aprendemos com os irmãos Com a congregação Estamos aqui para crescer E evoluir Chegar no ápice É chegar no mundo vindouro Do nosso Mashiach Exatamente Aprendemos com todos Aprendemos tanto Coisas boas E aquilo que podemos evitar Que não queremos Mas esse é o princípio De toda a Torá Porque Yeshua É a nossa Torá Yeshua é o princípio Dessa criação Sem ele Como disse João Nada do que existe Poderia ser feito Nada Nada Muitos nos acusam Por que vocês são judeus Não acreditam no Mashiach Não acreditam em Jesus O Messias Estão enganados Vou contar uma experiência Porque eu também Já nasci Conhecendo lá Esses evangélicos Meus pais Meus avós Viemos de uma grande linhagem Então conheci muita gente Nesse meio evangélico E há uns 7, 8 anos atrás Precisamente há uns 10 anos atrás Quando eu estava conhecendo Yeshua Hamashia Dentro do contexto judaico Que eu parei de frequentar A congregação que eu ia Passados uns 2 anos depois Encontrei com um amigo Muito querido Hoje ele é até pastor E ao encontrar com ele Rodrigo, você está sumido Como é que você vai? Tudo bem? Tudo Como é que você está? Tudo bem? Seu pai, sua mãe Perguntou Você não está indo mais na congregação? Você está frequentando aonde? Eu falei assim Olha, eu estou indo no Na congregação judaica messiânica Tenho uma nova visão de Yeshua Hamashia Estou aprendendo Ele misericórdia O que é isso, meu irmão? O que é que você está fazendo? Eu vou te ajudar Você quer ajuda? Você quer ajuda? Eu vou orar por você Eu vou sentar com você Nós vamos fazer campanha de oração junto Porque Jesus vai te libertar Eu falei assim Meu irmão Pode continuar orando por mim Eu aceito as suas orações Mas não tenha um pensamento Equivocado Daquilo que você não conhece Busca conhecer primeiro Tem essa intimidade que é muito amigo Tem essa intimidade Busca conhecer Não, irmão Isso é uma perdição Você só vai cair De ladeira abaixo Eu falei Calma 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 Porque você Segue Talvez um Deus que você não conhece Como uma mulher samaritana O Francisco ensinou hoje pela manhã Talvez você seja com alguma coisa Que você ainda não entende Mas é justamente, irmãos O meu povo perece Por falta de Conhecimento Se você não buscar Se você não ir atrás Da sua identidade Você está propício A naufragar E ainda apontar o dedo Para os outros Cuidado que você vai cair também Cuidado que você não vai chegar A lugar nenhum Onde você está Mas graças a Hashem Que ele tem tido Misericórdia de nós, né, irmãos Tem-nos feito crescer 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 Evoluir Não para a nossa grandeza Mas para que o nome dele Seja louvado Para que se cumpra as promessas Que nos últimos dias Ele Ajuntaria Toda a nação Eleita novamente De Israel Faria congregar Isso é profético Roche falou hoje pela manhã Isso é profético Eu costumo dizer, amados Que nesses últimos dias Nesse tempo de hoje Nunca se ouve Tantas pessoas Falarem Em judaísmo Seja ortodoxo Messiânico Nunca se ouviram Há dez anos atrás Você quase não ouvia falar Você quase não ouvia As pessoas falarem disso Sabe por quê? Porque a mente estava fechada Ninguém ouvia falar Porque não conheciam Porque não queriam se abrir Por mais que pudesse ler O que está escrito aqui Mas os olhos estavam fechados Porque a ferramenta Não tinha sido revelada Mas eu tenho certeza Que todos que estão aqui Estão entrando no caminho Ainda que não cheguemos ao ápice Porque falta muito ainda Mas estamos trilhando No caminho da verdade No caminho de Yeshua Hamashia Podem te chamar De fundamentalista Pode te chamar De pessoa Literalista Da Torá Né? Pode te chamar De judaizante Pode apontar o dedo Para você Mas nunca perca A sua fé E a sua identidade Porque quem te chamou É o criador Do émite Dos céus E da terra E de tudo o que nele há Ele é que te chamou Ele é que te trouxe Para cá Para que você fosse Uma nação sacerdotal Para aqueles Que precisam de você Mas saiba de uma coisa Grandes poderes Grandes conhecimentos Grandes responsabilidades Aquilo que é lhe dado Muito lhe será cobrado Você será cobrado Por aquilo que você aprendeu E se você não estiver Multiplicando Se você não estiver Semeando Plantando Isso vai ser requerido de você Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós Estamos num processo De evolução Isso não fala de eu Do meu ego Da minha pessoa Isso fala do meio Em que nós convivemos Daquele que está Próximo de nós Aqueles que podem Alcançar com a minha Com a sua evolução Aqueles que podem Aprender daquilo Que nós estamos Usufruindo a cada dia Saiba que nós temos Essa responsabilidade De levantar A bandeira da Torá Da émite Da verdade E ostentá-las Não para a nossa Própria glória Mas para dizer Que nós estamos No caminho Da verdade E da vida E que nós estamos Dispostos A ser uma mão amiga Para aqueles que estão Precisando de ajuda Que nós estamos Dispostos A ser o remédio Para aqueles que estão Nos hospitais enfermos Que nós estamos Dispostos A ser o alimento A roupa Para aqueles que estão Necessitados Porque falar de amor Falar de carinho De harmonia De afeto Só de boca É fácil Ser o amor Ser o carinho Ser o afeto Ser a palavra amiga Ser o cobertor Que cobre as pessoas Do frio É difícil Porque muitos Não querem sair Do seu aconchego Nós não queremos Deixar O nosso aconchego Muitas das vezes E muitas pessoas Precisam de nós E as vezes Pegamos essa palavra Aprendemos Colocamos Nem no coração Debaixo do braço E tentamos guardá-la Protegê-la Como um tesouro Que outros não podem ter acesso Estamos errados Estamos errados Porque hoje Você está com saúde E com vida Mas amanhã Você pode Você pode estar precisando Da mesma necessidade Que outras pessoas Agora estão lá fora E o que você faz hoje E o que você contribui hoje Hashem Jamais Ele vai esquecer Jamais Ele vai Deixar De olhar Para aquilo Que você faz Ao seu próximo Sabe por quê? Porque todos Nós Somos Criação De Hashem Todos nós Somos Criação Perfeita Do nosso Grande Criador E ele Deu Yeshua Hamashi Para que nossa Vida fosse Completa Para que nós Viessemos Entender Aquilo Que ele Determinou Desde o princípio E para encerrar Nós já lemos Apocalipse 22, 13 Agora eu quero ler Com os irmãos Lá em Salmos Vamos lá em Salmos 119 Salmos 119 Estamos aqui Dentro Do alfabeto Hebraico Quem lembra A primeira letra Da Emet Primeira letra Da Emet Aleph E o salmista Escreveu Oito versos Do que ele Compreendia Do princípio De Aleph Vamos ler Olha só O que o salmista Está dizendo Felizes Sei meu olhar Em todas As tuas Mitzvot Dou-te graças Com coração Sincero Enquanto Aprendo Teus Justos Mandamentos Observarei Tuas leis Não me Abandones Completamente Esse é o Aleph Que Davi Entendia Ele Compreendia Que dentro Do Aleph Beite Os primeiros Princípios Do mandamento Com